Terra de doces encantos, pedaço do meu maranhão Tu tens os mais lindos recantos, princesa da região Santa Luzia do Paruá, tua sublime é realidade É lutar pelo progresso, sou o sol da liberdade É esvela, é singela, é linda minha cidade Ó cidade abençoada, motivo de nossa altivez É um postal KBR 316 Santa Luzia do Paruá, tua sublime é realidade É lutar pelo progresso, sou o sol da liberdade É esvela, é singela, é linda minha cidade Tua flora e tua fauna, nossas riquezas naturais Seram sempre bem preservadas, em memória dos ancestrais Santa Luzia do Paruá, tua sublime é realidade É lutar pelo progresso, sou o sol da liberdade É esvela, é singela, é linda minha cidade Será sempre amada por nós Pois carrega as grandes virtudes A experiência de nossos avós E a força da juventude Santa Luzia do Paruá É lutar pelo progresso, sou o sol da liberdade É esvela, é singela, é linda minha cidade É lutar pelo progresso, sou o sol da liberdade É lutar pelo progresso, sou o sol da liberdade